Bom dia, boa tarde, boa noite Irmão, eu quero mostrar aqui outro teste Certo? Do regulador de pressão Pra quem não conhece um Regulador de pressão, talvez Você nunca viu É, da Faser 2010-2011 Entendeu? Outras motos Da Faser também, da esquina cilindrada Aqui é Este é o Regulador de pressão Aqui tem uma borracha Que eu tirei, pra não quebrar Entendeu? E o anel de plástico Ele aqui Anel de plástico E a borracha O anel fica aqui Entendeu? E a borracha fica em cima Ok? Pra vendar Então o teste é este aqui Eu tirei as borrachas Ele fica aqui na bomba Entendeu? A presilha é este aqui A presilha Essa é a presilha que fica Você trouxer a presilha e já sai Só é puxar Viu? Muito fácil Aqui, ó Peguei o soprador térmico Esquentei a borracha Que essa mangueirinha É apertadinha em buraquinho Melhor ainda, né? Aí Vedou aqui, ó Esquentei um pouquinho Aqui na cabeça Da mangueira E empurrei aqui Que teste Né? Se tá passando Ar Por aqui tem que passar ar Porque se não passar nada Tá entupido Então entupido Travou Aí dentro fica Uma esfera Com trava Aí só outra Ok? Então esse é o teste Que eu faço aqui, né? Entendeu? Não vi em lugar nenhum Tubo nenhum Viu em lugar nenhum É a sabedoria Que Deus me dá Então Vou colocar aqui na água Ok? Colocar aqui na água Tá vendo aqui a água? Eu vou colocar ele aqui dentro Então Quando eu apertar aqui, ó Aí botei aqui Eu botei no Na mangueira Da do compressor Que é Botei aqui, ó Vou apertar aqui o gatilho Ele vai ter que sair ar aqui Na água Eu vou saber Se tá saindo ar Aqui já tá vedado Não tem como sair ar por aqui Não vou botar lá dentro todo Só até a metade Pra ver Que assim Vai, senhor Vai, senhor Senhor Ó Daqui já veja Quando eu apertar aqui o gatilho Ó Já era Tá condenado Entendeu? Vou apertar aqui o gatilho Então O ar forte Vai ter que sair aqui, ó A água vai ter que borbulhar Ok? A água vai ter que borbulhar aqui, ó Entendeu? Ó Tá condenado, viu? Aqui, ó Eu botei Na água Entendeu? Deixa eu botar a massa pra dentro Pra você ver Um pouco Aí é Tá tão chupido Que o ar Tá retornando E voltando, né? Saindo por aqui Mesmo apertado Porque aqui tá bem apertado Não tem como sair não Aqui, ó Entendeu? Então tá condenado, viu? Já era Então esse é o teste Era pra sair sim lá Mesmo que se fosse pouquinho Era pra sair Então Quem gostou Dê um like aí Se inscreva pra me ajudar É tanto que você recebe E pênis por perdoado Foi cidadão por sua família Em nome de Jesus Viu? Tudo bom Tchau 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 Tchau